Carol e Rogério quase se beijando, confira depois da vinheta Olá gente, opção na área, Carol e Rogério foram fragados, fragados não, tipo, eles tiraram a foto juntos, quase se beijando tipo, aqueles olhares apaixonados, apaixonados Bom, neste treinamento que Rogério estava fazendo, neste treinamento, ele e Carol estavam treinando para os últimos shows da turnê mas, o incrível disso tudo é que, eles resolveram tirar uma foto, bem, como eu posso dizer isso, reveladora porque eles tiraram esta foto rapaz essa foto, bem junto, eles estavam praticamente, tipo, como namorado e namorada aí, aí não tem, não tem essa não tipo, se vocês prestarem atenção aí, onde eles estão sentados tipo, é um banco bem pequenininho tipo, eles estão na beirada quase, quase, um caindo meu Deus do céu é por isso que Kandi tem ciúmes, aí também isso já está demais porque, tipo, aí é um treinamento, né, para o show, não tem nada a ver com cenas nada, aí, aí é por contra deles, tirar foto assim ou não aí, tipo, Kandi vê uma cena dessa claro que ela vai ter um ataque de selos tipo, ela está certa aí, até eu ficava, se eu fosse o namorado de Karol tipo, se eu visse isso aí, pronto, acabou acabou, acabou, sou luna, vou, bora bora pra casa, não dá mais não e o que você diz sobre isso tudo? esta foto é uma foto normal de amigos ou tem algo mais nesta foto na minha opinião sobre essa imagem deles dois é uma foto de de puro provocação para chamar a atenção para dizer que eles são são namorados essas coisas todas mas é claro que isso tudo também tem um certo um certo romance entre eles assim, tipo não romance de beijo e tudo mas uma atração mais avançada do que um amigo e amigos mas infelizmente né a relação deles não deu muito certo quer dizer não deu nada certo porque o Jero já tem sua namorada e ele não vai deixar ela para ficar com essa então não deu certo é isso aí galera isso foi o vídeo espero que tenham gostado se você curtiu inscreva-se no canal deixe seu like e até o próximo vídeo valeu o 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